No episódio anterior Mas vai começar a ter forma Você vai ver Fica tranquilo Se vocês não lembram Eu vou colocar algumas imagens aqui Se liga time Olha isso Braçadeira zero Certo Esse aqui É o próprio link Tá dela Que tinha amassado e tal Eles conseguiram recuperar E a ponteira Recuperada Luxuosa Vou tirar do plástico aqui Com acabamento novo Que eles fizeram em carbono agora Toma Fizeram aí no detalhe Pra mim aqui Olha que luxo Eu acredito que nas novas deles Vão ter também Isso aí Esse acabamento Então eles já fizeram pra Pra seguir a linha Mas ó Não Esse aqui eu não vou abrir Porque senão vai se perder Posso tirar do plástico aqui? Eu posso né É melhor né Caraca Ó É o meu mesmo tá Não é novo não Olha o trabalho Tinha feito uma Uma amassada aqui E tal Eu vou ver se eu tenho um vídeo Porque do link Eu acho que não cheguei nem foto Nem vídeo Quem viu isso aqui foi o padre Que tinha amassado Mas ficou zero Tá zerado Vamos colocar pra cá Espera aí A ponteira Você é louco A ponteira tinha até um Parecia um Um rabo de cascavel Um guiso Você chacoalhava ela Tava tudo solto Já aqui Você é louco Se liga Fizeram tudo Todo acabamento Da ponteira Da ponteira Parte dos rebites Aqui o acabamento Aqui Conseguiram recuperar Essa peça aqui Que é Essa ponteira aqui Só pra vocês saberem É a Krapovic Tá Então se você tem uma ponteira Que dá uma panca Pô manda pra eles aí Que nada é perdido Tá bom Ó Lógico Dependendo da situação Se ela dobrou em dois Aí ele vai Mandar uma pra você Que seja compatível A sua moto Mas aqui ó Cara Impressionante Olha o acabamento Novo que eles fizeram Olha o carinho Se liga Você é louco E é esse detalhe Em carbono aqui Na hora que você montar Aqui com o Inca Ele vai ficar Sabe Tá sensacional Mandaram bem demais Pessoal da Carbox Muito obrigado De verdade Ficou Tinha amassado aqui Tinha amassado aqui dentro Também eles conseguiram Tirar o amassado Mas é o seguinte Ficou Extremamente Olha aí Filhos Pega o quadro Time Pega o quadro Cadê Olha a curvinha Original Ó Original Original A curva Original Olha aí Cê é louco Olha aí Cê é louco Ó dentro Cê é louco Original Tem uma sujeirinha de dedo aqui Mas deixa assim Original Ô eu tô impressionado Meu Tô pegando um por cima aqui O padre é que tá gravando agora O padre Quanto você tem de altura 1,98 É isso 1,98 Os caras me chamam de anão Bastante massa Olha aí Filma de cima Pra sentir a linha Cê é louco Cê é louco Cê é louco Olha 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 o acabamento Não tá reto Porque houve desalinhamento E teve que alinhar Ela nunca desalinhou Só amassou E fez funilaria Só parte estética Cê é louco Padre Ó quem tá ali Aguardando O esqueleto Ó lá Olha ele lá Vou até puxar ele Ó Tá lá Ele quer muito voltar É isso Não quero mais saber Eu preciso mostrar Ao público A penetração Dos parafusos Um a zero Um a zero Pra nós Respeto Eu tenho que ter visto O que é isso O que é isso Deu pra ver Você torceu Então Tá deu Tá sendo Tá sendo bem Deu pra ver Que você tá sofrendo Bastante Pra Deu pra ver Acho que realmente Tá comprometido Não tá Padre Não foi difícil Você percebe Uh Ó Essa sua Colombo Colombo que deu uma drenada Durva Deu uma drenada Irmão Deu uma drenada Irmão Olha Isso Só pra gente não fazer Força Duas vezes Aí se vai Deu em cima Deixa eu Fazer força Ele já carregou Vou fazer Só tem que levantar Só não vai Porque nós Onde a roda tá Carlei Pega no chassi Vamos levantar ele Até aqui Assim Abaixa Abaixa Pode abaixar Pode abaixar Vê se a preguiça Tá no lugar Tá no lugar Aqui Aqui tá Tá Ela não tá apoiada Aqui Tá Porque tá apoiando Aqui Ah tá Ah foi Pronto Agora foi Tá Tá apoiado Aí Tá 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 luxuoso Tá Balança aí Pra ver se tá bom Saco de bode O que é saco de bode Balança mas não cai Saco de bode Balança pra porra Um pouquinho de graxa Deixa eu pegar um pano Pra você Tá aqui Vai entrar água Na cadeia Esses aqui São da borracha São da borracha E aí Tá pegando vida Não Não pode Não foge Não Fica aqui Junto Não foge Pô Vai tranquilo Vai tranquilo Vai tranquilo Vai tranquilo Vai tranquilo Vou botar esse paju É hora de se pagar De rir Vai lá Meu irmão Você trouxe essas ideias Que eu troco dentro do capacete Todo dia É né Puta Tem a moca Eu vou pôr dentro da volta Pra correr Não 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 Só Uma Eu tenho a ideia Ei Uh Teu pai Canta aí Canta aí Canta aí Começou só no Teu pai Aí parou Por que ele não está saindo? Tua mãe! Tua mãe! Tua mãe! Tua mãe! Tua mãe! Eu estava se batando, puxando ele! Ele não sai, caralho! Cadê o farapuço desse lado? O que está por aí? Uma cake! Uh! Teu pai! Desse lado está entrando com certa dificuldade! É por causa da posição! Está conseguindo na mão! Pronto! Aqui já está parafusado! Põe música! Eu mandei um caixãozinho para ela! Só se for um sarkopa! Morto, né? Morto! Puta palavra! Veja lá! É 44! 44! Aí, caralho! É essa contagem que eu gosto! É! Está ruim também! Você não viu um dia de manhã aqui que tem um... Só para ver a voltagem da lâmpada! Eu, ele e o cabelo! Ninguém quer dar! Vai! Vai! Boa! Fazendo bastante força, né? Para encaixar as coisas! Sim! Vai! Qual que você está? Eu dei um eixo de baixo! Peraí que esse daqui é um Furex! Peraí que esse daqui é um Furex! Vai, vai! Vai! Agora aqui... Bom! Aqui também! Agora eu tenho que... Vou apoiar o motor! Tirar o... Tirar o parafuso! Ajustar! Ajustar! Esse de cima quanto é? Esse lá... Tudo 44! Então já voltando... Então vai! É esse de si! E aí! 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 Eu sempre gosto de pegar o horário, Padre. Uh, meu pai, fala isso. Olha aí, Durva. Você é louco. Tô olhando pra você, irmão. Tô com dificuldade de contar. Um, dois, três, quatro. É sério, era pra... Eu tô só na imagem. O cara tá pegando forma de novo, Padre? É sério. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto